E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos estar fazendo a projeção de ganhos do canal do Gustavo Marques. Ele que é um youtuber que traz curiosidades sobre jogadores de futebol. E é um canal bastante assistido no YouTube. Então, vamos lá analisar o canal dele. Então vamos lá. Já estou aqui na parte do site SocialBlaze. Lembrando que isso aqui são dados públicos, tá pessoal? Qualquer pessoa pode ir lá e ver esses dados. E vamos começar por aqui. O canal dele foi criado em agosto de 2018. Já ultrapassa a marca de 363 milhões de visualizações no YouTube. Um canal bastante assistido. Tem 1.620.000 inscritos. E já postou 317 vídeos no YouTube. Nos últimos 30 dias, o canal dele ganhou 40.000 novos inscritos. Então, convido a você que não conhece o trabalho dele, não conhece os vídeos dele, né? E se inscreva no canal dele lá. Beleza? Agora vamos fazer a projeção de ganhos. Segundo a estatística do site, ele ganha entre 3.100 dólares. Porque o YouTube paga em dólares. A 50.100 dólares. Mas, esse cálculo aqui, ó. É pelo RPM a 25 centavos. E esse cálculo aqui é pelo RPM a 4 dólares. Mas, não creio que ele ganha tão pouco quanto 25 centavos de RPM, nem tanto quanto 4 dólares. Pra quem não sabe o que é RPM, vou explicar mais à frente da parte da calculadora, tá? Então, a forma de a gente chegar mais próxima aí do que provavelmente ele ganha, é por aqui, ó. Pela quantidade de visualizações que o canal dele teve nos últimos 30 dias. Que foi de 12.529.000. Então, vou botar esse número aqui na calculadora. 12.529.000. Isso aqui foi a quantidade de visualizações que o canal dele teve nos últimos 30 dias. Então, o primeiro passo do nosso cálculo é dividirmos por mil. Porque o YouTube, ele paga a cada mil visualizações. Segundo passo é calcularmos pelo RPM. O que significa RPM? Significa receita por mil. Que é o pagamento mínimo aí do YouTube. Que é quanto que ele paga, independente se tem anúncio ao vídeo ou não. E pra esse cálculo, eu vou usar o RPM do nosso canal. Porque creio que o nosso canal, em relação a um dele, é um canal pequeno. Se a gente ganha essa média, creio que o dele ou ganha essa média também, ou até pra mais. A média do nosso canal hoje, gira em torno de 90 centavos de dólar. Então, a gente vai multiplicar por 90 centavos de dólares. Que é igual a 11.276 dólares e 10 centavos. Mas, creio que vocês querem descobrir quanto que dá isso em real. Pra isso, temos que descobrirmos quanto está valendo o dólar hoje. E hoje está valendo 5,42. 5 reais e 42 centavos. Então, vou multiplicar por esse valor. E lembrando que o resultado é em valor bruto, sem desconto de importes e taxas. Também não está incluído o patrocínio do canal. É só ganhos com visualizações. E se está gostando dos nossos vídeos, não esqueça de deixar o like e se inscrever no nosso canal. Isso nos ajuda muito. Vamos lá. Multiplicando por 5,42. Que é igual a 61.116 reais e 46 centavos. Então, está aí, pessoal. Isso aí é a projeção de ganhos baseada nos últimos 30 dias. E se quer mais vídeos como este, não esqueça de deixar aqui nos comentários. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que gostem. Até o próximo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.